Contra um adversário que não está na zona do rebaixamento, mas briga lá na parte de baixo da tabela. É aquele confronto ali que o Goiás não pode nem sonhar em empatar para ainda manter as chances matemáticas de seguir vivo na luta contra o rebaixamento. Muito boa tarde, o Fernando Lima aqui da Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Fernando. Claro, né, a gente sabe que aqui em casa e mais ainda com o time que está brigando aí nessa zona, a gente tem que sair e ganhar. É só pensar em ganhar, mas em casa, como eu falei. Então, a gente trabalhou a semana toda. Eu não joguei o jogo passado, mas treinei aqui também muito. E focado no próximo jogo, que é amanhã. Sabemos que temos obrigação de ir buscar o jogo, buscar o gol e sair com a vitória. A questão desse confronto aí, você acredita que utilizando essa formação com três zagueiros, três volantes, é a mais ideal para enfrentar o esporte em casa? Vamos ver, né, as formações às vezes começam de um jeito, depois no jogo vai mudando. Sabemos que se o adversário não sai para frente como outros times, a gente tem que ir lá, jogar no campo deles, obrigar eles a recuar e tentar fazer o nosso jogo. Sabemos que em casa, como eu falei, temos a obrigação de atacar e ir em busca de outros pontos. Vamos ver como o treinador vai votar o time amanhã, valer a formação. Mas a gente sabe a mentalidade que tem que ter no jogo da manhã. O que fazer para que, nesse jogo, a ansiedade e o relógio também não virem adversários para o Goiás, Ariel? Não, não tem que preocupar muito por essas coisas. Sabemos que o gol tem que vir, tem que chegar naturalmente. A gente tentando, a gente indo para cima, chutando no gol, cruzamento, chegando com mais gente na área, tentando fazer jogadas bem feitas, né? Porque não é jantar você jogar com pressa e errar, tipo assim, de qualquer jeito. A gente tem que estar focado e ser inteligente na hora de fazer a jogada, porque isso é o que vai levar a gente a chegar no gol. Ariel, é o Charles aqui do Sistema Sagres de Comunicação. Um grande abraço para você, bom jogo amanhã. E pegando aí o ritmo do Fernando, você falou muito do jogo, o que falar do esporte, o adversário de amanhã? Boa tarde. Sabemos que esse time é um bom time, que dá trabalho, né? Todos os times da Série A, se estão jogando aqui no Brasileiro, é porque são bons times, então temos que ter cuidado nesse sentido. Sei que tem jogadores individualmente muito técnicos, de muita qualidade. Então, não temos que subestimar o adversário. Sempre ir para cima com respeito, mas sabendo que a gente tem que procurar vitória. eles vão vir aqui, eu acho que tentando tirar proveito de nossa ansiedade, sabendo que a gente está precisando de três pontos. Então, acho que temos que estar focados e também ser inteligentes na hora de jogar, que é um bom time também, né? Não é qualquer um. Ariel, você teve no período o Anderson Moreira, está nesse período que tem essa dobradinha aí, essa tabelinha do Glauber com o Augusto, e a gente enxerga um time nos últimos jogos mais comprometido, mais organizado em campo. O que você fala desses dois profissionais que estão nesse momento à frente do trabalho? São pessoas que já conhecem o clube, que já tem tempo trabalhando aqui, então o grupo aceitou bastante bem, muito bem. Então, eu acho que também a gente já tem mais tempo treinando junto. Eu cheguei aqui, vai ser quase dois meses e pouco, mais ou menos, né? E acho que é a consequência do que a gente vem trabalhando no período também dos outros treinadores que passaram por aqui. A gente já se conhece. Às vezes mudam só detalhes de posicionamento, de conceitos, mas a gente tem uma base, sabemos que temos uma ideia, mas também, como eu falo, como eu estava falando agora, aqui em casa, na reta final do campeonato, temos que buscar a vitória, não tem outra. Ariel, você tem contrato até o final do campeonato brasileiro. É claro que a sua cabeça, dos seus companheiros, é tirar o time dessa situação, mas é impossível não pensar no futuro, não se projetar para o futuro. Pelo que você conhece do Goiás, pelo que você conhece das pessoas, você se sente bem dentro do clube, você teria o interesse em permanecer no clube, independente do destino do clube no campeonato? É, como você falou, né, muito recente sair, eu gosto muito do clube, ele me tratou com muito respeito, com muito profissionalismo, tem gente boa também trabalhando aqui, cidade boa também, que eu gostei, mas falar agora é tipo, muito apressurado, acho, muito pronto para falar, porque falta ainda, né, meu pensamento está jogo a jogo, não é tipo daqui ao final do campeonato, não. Passo a passo, estou pensando já no jogo da manhã, encontrar quem vou jogar, quem vou marcar, que jogador vai estar lá do outro lado, então, meu pensamento está aí. Às vezes, fica difícil saber o que vai acontecer na semana que vem, então, e foi um ano também de muitas mudanças, ninguém sabe o que vai acontecer. Claro que eu gosto desse clube, mas, sinceramente, eu não sei o que pode acontecer daqui para frente, viu? Ariel, boa tarde. Aqui é o João Paulo, do Jornal do Popular. Me desculpe se tiver alguma pergunta repetida, porque minha conexão não estava boa. Eu quero saber sobre o seguinte, o próximo adversário é o Sport, depois tem o Coritiba, e no campeonato, o Goiás não conseguiu vitórias sobre esses times de tus concorrentes diretos, né? Aí eu queria saber de você qual que vai ser a importância de ganhar desses times, né, porque além de somar pontos, vai estar fazendo com que eles deixem de somar. Claro. E você sabe também que o futebol, mais ainda que o brasileiro, tudo muda de um jogo para outro. Então, o jogo da manhã é outra coisa, para nós, como eu falo sempre, uma final, são todas finais daqui até o final do campeonato, e mais ainda com esses rivais diretos, que a gente tem que confrontar e tentar tirar os três pontos, não tem outro. Então, sabemos que no princípio do campeonato, o Goiás perdeu pontos, tomando gol em alguns detalhes, tipo final do jogo, em algum erro individual, mas o grupo está forte, dando apoio para todo mundo, e o jogo da manhã também, assim, todos juntos, e com certeza vamos aí com uma boa imagem de lá. Você não esteve no jogo contra o Corinthians, mas o que você tirou ali de lição daquele time? Você já viu, por exemplo, um Goiás com melhor força ofensiva, um time que conseguiu incomodar mais o adversário? Sim, mas acho que a gente está tentando mais, às vezes fazemos gol, e tomamos gol muito rápido, são detalhes de concentração, eu acho, então a gente fala, trabalha muito nesse sentido, acho que não tem que acontecer mais aí. Então, a lição é essa aí. Se a gente fazer um gol, continuar concentrado os 90 minutos e procurar fazer outro gol, não ficar recuando, tentando fechar a área, guardar esse ponto, tipo esse gol, até final, não. A gente tem que tentar ir buscar outro gol, acho que essa é a nossa ideia agora. Certo. Depois do jogo ali da derrota para o Corinthians, teve um erro no segundo gol, um erro individual do Miguel, que é um garoto, e o Rafael Moura criticando o erro individual em entrevista para a TV. Isso ficou acertado entre vocês? Vai ser uma postura diferente daqui para frente? Até para poder proteger também todo mundo e vocês ficarem mais unidos? Claro. Eu vi o jogo, vi os companheiros falando, mas cabeça quente também, todo mundo sabe que essas coisas, esses erros, a gente não tem que cometer no jogo, mas ainda, contra esses times que que são fortes, que são times que não vão perdoar, eles vão tentar esperar algum erro para fazer o gol, são times bons, com jogadores de qualidade, mas a gente fala, todo mundo está junto aqui, falamos com todos os meninos que estão entrando, que tenham confiança, que a gente está aqui para ajudar eles e eles estão confiantes, eles estão bem, estão trabalhando bem, muito forte, bem focados e tentando ajudar também com nós, que estamos aqui para isso, tudo para, pelo Royais e tudo para um mesmo objetivo, não é? Ok, Ariel, obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde.